Olá, estamos ao vivo. Hoje eu vou comentar um fato deselegante, desagradável. Nem gostaria de estar aqui conversando sobre isso, mas justamente no mês das mulheres, o mundo passando por tanta coisa, a gente ter que lidar com essa situação realmente é bem complicado, mas eu acho que a gente tem que conversar sobre isso. Então, vamos lá. Recentemente, o Arthur do Vale, mais conhecido como Mamãe Falei, vazou um áudio dele aí, falando que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres, né? E essa fala, ela é errada em todos os níveis possíveis e imagináveis, né? É um discurso xenofóbico, é um discurso machista e que a gente tem que veementemente combater, né? Ainda mais vindo de uma pessoa representante aí, um deputado, né? Que a gente colocou no poder, que a gente escolheu pra aí defender os interesses do povo, né? Falando uma coisa dessas. Então, primeiro, é uma pessoa que a gente já tem que colocar na nossa listinha pra não votar mais, né? Eu não votei nele, mas quem votou, né? Porque é uma pessoa. Falar de mulheres, mulheres já sofridas, porque assim, mulheres que estão em guerra, num país que tá sofrendo guerra, já é complicado, porque são mulheres que tão com medo. Imagina você ser bombardeado a qualquer momento, você tá na sua casinha lá, você, sabe, tem seus filhos. Pensa na situação, você tá ali quietinho e tal, alguns poderosos, né? Geralmente, eles se decidem aí nos seus cantinhos, nas suas mansões, apertar um botão e declarar guerra. Você tá lá vivendo sua vida e do nada começa a sua cidade ser bombardeada, né? E você tá lá com os seus filhos, com o seu esposo, vivendo sua vida e ter que correr e ter que se abrigar aí o medo e se separar. Muitas vezes, porque homens se separam das mulheres, né? Os homens ficam pra combater nas guerras, as mulheres têm que se separar. É uma situação já difícil, assim. Elas, as mulheres de lá já estão numa situação tão sombria e tão triste pra vir um sem noção. Faltou sensibilidade, né? Faltou bom senso, faltou empatia, né? Com aquelas mulheres. Faltou tudo. Faltou tudo. Calado é um poeta, né? Então, assim, olá, João, olá, Cris. Tudo bem? O João tá falando que só que a guerra de verdade é aquele que não troca um tiro. Exatamente. Esse é o ponto, né? Ficam lá os poderosos nos seus bunkers, que se fala, né? Eles ficam protegidos. Aí, os jovens, os homens que têm que ir à guerra. Eles mesmo não vão pra guerra, né? Você vê, eles ficam só tomando decisões. Geralmente são decisões movidas por ego, por poder, por disputa de território, por disputa de mais poder ainda, né? Porque a gente já tá falando de pessoas poderosas porque são presidentes das nações, né? Então, assim, a guerra por si só já é algo completamente errado, se a gente pensar. E ainda chegar pra um país já vulnerável e falar das mulheres, que as mulheres são fáceis porque são pobres. Ah! Você fala, ah! What the hell? Que cara sem noção, bicho! É muito sem noção, é muito sem noção. Então, assim, é um tipo de pensamento que a gente tem que abolir. Quem fala uma asneira dessa não pode nos representar em nenhuma instância, sabe? E ainda bem que esse áudio foi vazado, porque ele deve ter, estava se gabando lá entre os amigos dele e vazou esse áudio. E ainda bem porque a gente sabe o caráter já desse sujeito, né? De falar isso de mulheres. Mulheres que a gente tem que, o quê? Ajudar, proteger. Não importa a nacionalidade, sabe? Eu acho que, acima de tudo, é ser humano e que merece respeito. Você nunca poderia chegar pra nenhuma mulher de nenhum país e falar que é fácil porque é pobre, é isso. Mostra também um pensamento totalmente retrógrado, totalmente machista, totalmente xenofóbico, totalmente ridículo, sabe? E uma coisa também pra terminar, até o meu pensamento que eu achei interessante e plausível. A namorada dele terminou com ele. Achei super, sabe, coerente, porque se fosse o meu caso, também faria o mesmo, né? Porque um cara que fala isso de outras mulheres é porque ele não respeita as mulheres. Ele apenas utiliza as mulheres para o seu bel prazer. Ele coisifica, ele objetifica as mulheres, né? Ele não trata as mulheres com respeito que elas devem ser tratadas. Toda mulher merece respeito. Se você não concorda, não tá mais afim, cara, é só não se relacionar. Mas toda mulher em si merece respeito, merece os cuidados necessários por ser um ser humano. E a gente tem que ser empático, certo? Olá, Elvis, tudo bem? O João Paulo tá falando, inadmissível na época de hoje no mundo globalizado ainda haver guerras. Exatamente. Eu acho que guerra é a coisa mais ridícula do mundo, sabe? E eu nunca iria pra uma guerra. Até se fosse homem, eu não iria pra guerra. Falaram, meu, vocês que decidiram aí, vocês que são grandes, que se entendam por aí. Oxi, eu vou lá morrer por causa de decisões que eu nem tomei. Geralmente são decisões movidas por egoísmo, sabe? Por briga de território, briga de poder. Esses narcisistas aí que só querem mais dinheiro, mais poder, mais... Enfim. Um total desrespeito. Também acho. E é isso, gente. Eu vim aqui dar minha opinião sobre o Mamãe Falei, né? O Arthur Duval. Desnecessária a fala dele. A gente tem que combater esse tipo de pensamento, esse tipo de fala. Porque não condiz com... Até mesmo com o que a maioria dos brasileiros pensam, né? Nesse momento a gente tem que mais é que ajudar, né? Ou se não ajudar, pelo menos não atrapalha, né? Ok, quer ficar neutro? Fique neutro, mas não atrapalha. Não vai lá falar besteira das mulheres, tá? Tá bom? E é isso. A gente tá no mês da mulher, né? Feliz dia das mulheres. Feliz mês das mulheres. As mulheres são maravilhosas. Vocês são guerreiras e nunca, nunca... Faça eles nunca, 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 nunca. São incríveis. São maravilhosas. Poderosas. Nós estamos aqui nesse mundo devido a uma mulher, né? Que nos gerou. Que ficou com a gente nove meses aí dentro da barriga. Então as mulheres merecem todo o meu respeito. A você, mulher. Todo o meu respeito. Toda a minha admiração. Toda a minha consideração. Tá bom? Um beijo. Fica com Deus. Tchau. Tchau.